o pessoal aqui tá com nokia quer fazer o desbloqueio e não sabe a senha senha padrão nokia é 12345 desbloqueou agora se você tá digitando a senha padrão e ele não tá aceitando você tem que esperar ele com o local aqui de senha pra você digitar deixa ele quieto até aparecer uma mensagem de erro no cartão sim depois que aparecer essa mensagem de erro no cartão sim você entra com a senha novamente padrão que ele vai aceitar é alguma algum bug que deu algumas tentativas de senha e ele deu uma bloqueada você vai ter que esperar ele dar esse erro de cartão sim para você entrar com a senha padrão beleza valeu